Como eu tenho camisas coloridas, né? Vejam o Corona Kelsey da Polônia. Uma camisa simples, mas tem uns segredinhos, né? Um deles é esse umbro maravilhoso aqui. Vermelho com prata. Vejam como pegou bem o vermelho dourado com prata. Vejam que louca também essa manga. Toda diferente, né? Esses cortes todos bastante diferentes. Uma camisa umbro, né? Camisa até muito grande. Vapa, tech. Uma camisa até muito grande pra modelo umbro. Atrás é que a coisa fica feia, né? Essa super, hiper, mega, camona. Aí esse espaço gigante aí pra colocar o número. Veja de novo. Interessante, interessante, louca e interessante do jeito que eu gosto.